Oi, gente! Bora animar a quarentena cuidando dos cabelos? E quem dá a dica é a minha amiga Laila. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Rê! Não é porque a gente está em casa que vamos ficar menos vaidosos, não é? Com certeza! Bom, vamos pintar o cabelo com uma tinta que hidrata do começo ao fim. Dute Color é pra quem quer cobrir os brancos ou mudar de cor. Tem um cheiro delicioso e dura muito. Bora mudar, gente? Convite aceito e bora falar de Dabelle! Vamos sim, Rê! Dabelle é uma linha completa de tratamento, mas ó, só a Dabelle resgata fios, que é essa rosinha aqui, tem aquele efeito de esmaia-cabelo, que vai reconstruir e devolver todo o brilho. E olha só o recado que eles têm pra dar! Ficar em casa não significa ficar parada. Faça as coisas que você ama, só que de um jeito diferente. Estude, trabalhe, aprenda uma coisa nova. Seja vaidosa sim, pra você mesma. Se arrume pra ficar na sala. E daí? Lava o cabelo, seca, finaliza. Dabelle chegou pra você encontrar o seu brilho. Tem shampoo, condicionador, máscara, creme de pentear e óleo mágico pra todos os cabelos. Fica em casa, mas fica no brilho. E fica linda! Amei! E onde é que vende? Nas melhores lojas do Brasil. Mas olha, nada de sair de casa, hein? Compra pela internet ou pela TV. É rápido e seguro. Pega seu celular e aponta aqui, ó, nesse QR Code, usa o cupom HOJE20 para ganhar 20% de desconto. E gente, tem mais! Nas compras acima de R$19, o frete é grátis. Vem se sentir ainda mais linda com Dutcolor e Dabelle. Pega seu celular e Dabelle. Pega seu celular e Dabelle.